Voltamos de volta, gente! No Yaku-Zin! O que eu tinha que fazer mesmo? Eu esqueci, velho. É, tem que ir ver o Nakadima. Ah tá, beleza. Então voltamos de volta, na nossa novelinha Masters. E... Bora lá falar com o chefe, então. Porque o Kirill não desfez lá a família Agamassa e vai dar umas tretas que podem afetar o trampo dele aqui de taxista. Então... O que ele vai falar? Nakadima me deu outra chance na vida. Não posso deixar nada acontecer com ele. Hora de resolver as coisas aqui. O que? Não. Não, mas pera aí, pô. Como vai ficar o minigame do táxi, cara? Não, o Nakadima vai convencer ele, né? Para, véi! Ele tá assistindo... Não, Kirill, para. Kirill, Kirill! O que? O nome dele não é Suzuki, Nath. Achei que ele fosse seu primo. O que? O que? O que é isso? 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 Tá aí, gente. Nosso minigame de táxi, então vai continuar? Que bom! As pessoas dessa cidade têm sido boas pra mim. Preciso impedir essa guerra para o bem deles também. Cuidar de qualquer negócio inacabado e ver o chefe. Tem que comprar a cura porque vão me dar mal? É isso? Ih, rapaz. Tá, deixa eu ver como que eu tô de situação aqui de itens. Ah, tem umas curinhas aí. Será que é o suficiente? Ah, eu achei que eu tava usando esse treco. Ah, não. Acho que eu troquei, sei lá. Ah, tá. Tem mais alguma coisa que eu precise fazer. A hora é agora. Cara, eu fico sempre com... Furibox na mão quando tem essas mensagens nos jogos, velho. Eu nunca acho que eu tô preparado. Sempre acho que vai dar merda. Aí, vovô, entrega sua grana. Vou arrumar. Dê, 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 dê. Opa! Vocês mudaram o jogo aí na Twitch? Eu esqueci, velho. Algum mod? Sim? Obrigado. Valeu. Vamos dar esse treco, vamos dar esse treco, vamos dar esse treco. Deixar uns pra restaurar fans. Pegar esse treco. 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 Tá bom, né? Vai dar esse treco. Pegar esse treco. Eu acho que vou salvar aqui, né? Eu não lembro, mas o que que eu faço com aquele leite? Eu guardei. O que que eu faço com aquele leite? Eu não sei o que fazer com aquele leite. Tem alguma coisa pra fazer com aquele leite? Além de um belo de um pudim. Ó. Você quer, amor? Gato num guarde leitinho? Ah, mano. Eu não acredito. Eu sou muito burro. Tinha o bagulho aqui, né, velho? É que não fica marcado no mapa, né? Ah, Suzuki-san. Eu tenho um trabalho pra você. Ah, pô. Acho que vou fazer um trabalho aqui, né? Tivemos uma queixa sobre você, senhor Suzuki. Eles apareciam furiosos ao telefone. Sabe quem é? Oxe! Alguém reclamando do Kirill? Não acredito. Vou ter que verificar isso aí. O que você tem pra mim? Ah, certo. Alguém fez uma reclamação sobre você, Suzuki-san. Ele estava gritando no telefone. Ele suava bem ameaçador. Você sabe que ele pode ser? Sua diversão é tão boa quanto a minha. Onde eu devo pedir desculpas? Espere um segundo. Vamos lá. Talvez você saia quem é. Ele disse que está na parada de descanso da rodovia. Ah. Você os David Killer de novo? Isso também se já pegou uma pessoa nessa área antes. Talvez seja a mesma pessoa. Pior que eu não dei upgrade nenhum no carro, né? Foi uma hora que eu vou me dar mal aí. Eu não sei onde... No Don't Shot não vem de coisa pra carro, assim. Tipo... A não ser produto pra... Sei lá. Enfeite. Cheirinho. Tá ligado? A cor pra limpar. Ai, ai. É o Kyokawa-kun. Bom momento. Suzuki está indo... Para lidar com uma reclamação. Você poderia ir também. Talvez aprenda algo. Ah, é o nosso... Certo. Vamos lá. Nosso corrai aí, né? O aprendiz. O aprendiz. Eu prefiro fazer isso por conta própria. Não vejo problema levar junto. Alguém precisa ensinar. Ele ia se desculpar adequadamente. Então tá, né? Uso leite pro turbo. Ou poderia dar o leite estragado. Pro outro motorista. Aí ele fica caganeira. Diarreia. E aí eu ganho. Né? Pra fazer upgrade é só fazer as missões de taxista? Tipo, isso que eu tô fazendo? Antigamente o lugar preferido... Infelizmente a vida de um corredor de rua acabou pra mim. Isso não foi há muito tempo atrás. Ainda me sinto bem em dizer. Agora, cadê o reclamador? Cadê o chato, né? Eu nunca deveria trazer esse cara junto para a corrida. Deve que... Pô, tá embora. O cara precisa aprender tudo. Cara, é o lendário Kadiwara. É o Fujiwara ter o Kadiwara, né? Entendi. Você conhece ele ou algo assim? Claro que eu conheço. Ele é um dos melhores corredores de Devil Killers. Um dos quatro reis. Eita, ele dirige que nem um manejo. Ele é... E ele destruiu mais carros do que você pode imaginar. Pior de tudo, a maioria dos carros que ele vai contra, acaba na sucata. Ele é um maníaco absoluto. Deve ser que nem do... Deathmatch lá, do Honda Civic. Doido. Ele é tão louco quanto não está nas rodas. Mas também ele adora entrar em brigas. Ele colocou várias pessoas... E pessoas no hospital. Cadê o meu? Ó, vê. Você sabe como as pessoas chamam ele? Crash Kadiwara. Você pode acreditar nisso? Pelo menos ele tem um perfil entre algum desses caras. Talvez isso possa ajudar. Tá, o... Mas o que o Crash Kadiwara está fazendo aqui? A não ser que... Foi você que me chamou com a reclamação. Droga! Com a reclamação de um dos quatro reis? Que diabos você fez, Suzuki? Dois dos meus Devil Killers estão no hospital agora mesmo. Eles ficaram muito mal. Tem algo que você gostaria de dizer? Submar sem... Ó. Ai, ai, ai. Melhor estar no hospital do que no cemitério? Sei lá. Alguma coisa assim? Eu não sei até onde você quer chegar. Eu corri contra algum desses homens. Mas nenhum deles acabou machucado. Você tem certeza que falou com a pessoa certa? Ah, como eu tenho certeza. Arru. Ó. Algum taxista fora fodão leva os Devil Killers em uma corrida e ganha. Nem fodendo que eu estou de pé pra isso. Quê? Devil Killers. Você derrotou dois Devil Killers? Quando eu soube disso, eu perdi a paciência. Esmaguei a cara deles no chão. Ah, pô. O cara... Ele que mandou os caras pro hospital, pô. É, então. É, isso é... E isso é de fazer chorar. Dois jovens com suas vidas pela frente. Agora quebrados em pedaços. E essa porra é por culpa sua. Oxi! Ah, mano. Aí é. Bota. Agora você vai ter que lidar com... O primeiro dos quatro reis. Eu vou ir por vingança. Tá. Esse cara é doente, mano. Tá, mas bora então, vai. Sei que você é rabo, mas enquanto que é suicídio, se você não tomar cuidado, você vai perder não só a corrida. Ele pode literalmente matar. Ah, mano. Matar o Kirill. Ele aparece no seis. E no sete. E no oito. E no Gaiden. Ó. Por que você não entende? Por que você está arriscando sua vida desse jeito? Por que eu fiz uma promessa? Eita, porra. Ó a mão, né? Uma promessa? Correta. Eu prometi que ia derrotar os... O quão bom... O quão bom é a palavra de um homem se você não consegue cumpri-la. Eita. Ó a mão da porra, né, gente? É outra lição de vida pra mim? Foda. Que nem eu. Tenho palavra aqui, ó. Falei pra vocês que ia jogar esse jogo. Que ia zerar. E ela vai ser cumprida. Falei que ia zerar o... Assassin's Creed Valhalla? Cumpri. Não tinha prazo? Me espere na linha de chegada. Eu vou conseguir. Eu acredito em você. Ai, véi. Eita. O cara tem um Mustang, véi. Não, é. Não, pera. Que carro ali, ó. Não, é um Dodge, né? Sei lá. Alguma coisa. Que carro é aquele mesmo? Acho que é o Dodge, né? Uma mistura, né? Que Ninja Teatro. Eu acredito em você. É isso. Acredita. Não, não é. Não, não. Não, não. Eita Uou Oh vagabundo Caralho, bateu mesmo em mim É, pra quem achou que não ia ter corridinha O carro tá limite 140 por hora, velho É o limite do carro O que que esse caminhão tá fazendo, meu Deus? Toma o caminho Toma o caminho Ai 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 é foda Caralho Ai é foda, hein Masaka Kinsai Dorifto Aqui é Kyushu, né? Eu acho, sei lá, velho É o Kyushu Dorifto Sei lá O que é isso? O que é isso? Não, não é Meu Deus, não tem controle quando eu uso isso aqui, pelo amor de Deus Isso aqui pode me matar, velho O que é isso? O que é isso? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Bom, ainda tem o meu hit lá, né, velho Masaka só chega a 140 por hora, agora a mim é isso Masaka não vira essa porra, velho Quando solta o nitrino, né? Ai, ó Vambora, gente Quase eu, quase eu não uso Vamos pegar a canaleta, velho Nossa, dá mó broxada quando sai da ceninha, né? E volta Bacana Bacana Pô, eu não quero te dar Perdeu a parte foda? Quem perdeu a parte foda? É um Chrysler Ah, mas a frente era do Gordon, não é não? Não é mistura, não? Será? Sei lá Puta merda, suzinha Você derrotou o Crash Caduara Mas que merda Mas não tinha como eu perder para um motorista significante Não, me dá Me dá mais uma chance Eu vou ganhar de você dessa vez Eu não acho Eu não posso O que? Eu não posso você estragar Eita, porra, pera Não posso deixar você estragar o nome dos David Kills ainda mais Tem uma voz sirena falando isso Deve ser o líder, né? Quer dizer Ou outro dos reis, aí Que diabos você está fazendo aqui? Quem é você? Kyokawa Quem é esse Kyokawa? Quer dizer Estou lendo top Ah, Deus Ah, cara Ah, Deus É o Yoshin Não, Yoshimi Nossa, parece um posto Ele é outro dos quatro reis Ele o chama de Yoshimi Bacana Ou bacana Ele é frio e calculista Entendi O Thomas Chaube japonês aí Da... 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 Ué O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui, Yoshinimi? Por quê? É... E não foi exatamente isso que aconteceu? Olha lá O Yoshinimi é mais esperto, né? O outro é todo explosivo Não está acabado ainda Pelas minhas regras Mesmo se você perder uma corrida Isso não vai contar Desde que você ganhe a luta depois Oxi Que porra de regra é essa, véi? Você e eu, Suzuki Bem aqui Agora mesmo Ok, né? Aí, está aí uma ideia Para dar uma renovada lá no Inichaudi, né? Os caras, tipo Vai na pista Depois resolve na mão, né? F1 ia ser mais Muito mais interessante Pô, já pensou, véi? Sei, ó Tipo Que nem Rock No gelo lá, né? Os caras Vai lá Algum segundo De trocação franca Lá Na broderagem Você tem que perdoar ele, Suzuki É assim que ele fica Tá Vocês podem falar o que quiser Agora Bota pra quebrar Ai, ai Foda que é logo o Kirill, né? O Kirill, ele é muito mais forte batendo do que pilotando Ah, é Foda, né? Ai, véi Mas que droga Eu perdi a corrida Agora perdi a batalha também Ai, ai Ainda tem alguma luta pra você? Não Eu estou bem Sem mais, por favor E você quer Se acha digno por O quê? Por Isso aí Me desculpe por ter que fazer Você gastar tempo Com esse imbecil Planamente ele escolheu o oponente errado É bom ver que Alguém ainda tem senso por aqui Mas infelizmente Eu não estou aqui pra conversar A única coisa que eu quero ouvir de você É o som do seu motor Enquanto nós corremos É que eu estava achando que você era só um cara sensato Eu acho que você é outro viciado em adrenalina Nossa, que absurdo Seu viciado em adrenalina Talvez seja Eu devo dizer A perspectiva de acelerar A estrada de pescoço Ah, pescoço mesmo Pescoço mesmo Nossa, nunca ouvi isso Você deveria saber Crash Caduara É o mais fraco dos quatro reis Não espere que sua próxima corrida vai ser tão tranquila Ok, né De pescoço a pescoço Tá, né Então você realmente vai contra o Yoshimi Bacana Parece que vai ser assim Eu não entendo isso Suzuki Você dirige como um vento Você é duro como uma pedra em uma luta Quem exatamente é você? Apenas o humilde motorista de táxi Enfim Agora você sabe como lidar com reclamões Ah, tá, pô Como que se fosse sair na mão lá com o cara ali Ele ia apanhar um monte Você finalmente está aprendendo alguns modos Eu vejo Você está indo bem Você sabe disso Estou Eu sou tão educado Que eu coloco o cara nos bons Nos bons modos Não tem ninguém mais respeitoso que esse mulher Pera Que? Tem hora que eu só não entendo O que o povo tá falando É fazer sentido em algum fuso horário Nós estamos de volta Ah, vamos lá Foi lá Como você conseguiu fazer as pazes com esse cliente irritado Eu diria que as coisas foram bem No entanto, eu praticamente plorei por perdão Ele ia ter ficado muito bravo, né Agora você viu a parte dura do trabalho Tenho que dizer Suzuki apareceu incrível lá fora Eu pensei que você foi só para se desculpar Ah, tá Confia Deixa eu só ver o negócio aqui, gente Cadê? Você fala que eu ganho alguma coisa? Ah, tem ali, ó Comprar pontos Mas não dá para ver quanto custa Aí tem 10 mil pontos Aí custa alguma coisa ali Acho que agora é 4 mil Aqui, ó Turbo Chassi Tem para comprar também Sei lá Deve ser bom, né Aí tem personalização Aí trocar as rodas, velho Olha Será cor Ah, táxi amarelo, né Tipo New York Não tem um Cor preta Porque geralmente Nas Em outras cidades Cidades maiores aqui O táxi é preto, né Porra Além da amarela Que nem no GTA Eita Olha Dá para deixar bem horroroso A música ainda não dá, né Meu Deus Olha que coisa horrorosa Ah, ué Não vou pôr isso Ai, ai 4 mil aqui Ajusto Aí acabou Ah, já tem trocado o pneu, velho Já tem guardado o pneu Para a roda, no caso, né Tá, mas melhoramos um pouquinho O Takushi Mas vamos lá Aproveitar, acho que vou salvar Porque está aqui do lado Ajusto Ai ai Ela vai dar conta É o Carecum! Obrigado por estar seguindo. Foda que as imagens pré-renderizadas não deu para fazer remaster, aí fica essa coisa horrorosa, da época. Rapaz! Foda que o que você quer fazer? Você está me desculpando e me desculpando! Você, rapaz, não é o que você quer fazer. O que é que você quer fazer? Que se torne o que você vai fazer, irmão? Hum, sim, o que é isso? O que é que você acha? O que é que você acha? O que eu acho que é que você acha que é um tênis, não é? Hum, não é o que eu囚as. Até mesmo que eu tenha um momento de beijar o que você acha que é um maluco. Eu não sei que você acha que você tem um dia, meu Deus. Eu não sei se lembrar de me dar uma chance para você. Não sei se você está fazendo isso, mas eu não sei se eu. Não há problema com as ruas de pedaço? Se você quiser, é por isso mesmo. Por isso mesmo que aquele cara chegou. Esse cara? Sim, ele está em casa. Agora, vamos começar. Tem um tempo para divertir. Agora, vamos começar! Vamos começar! A... Aなた? Essa coisa... Eu posso gerar Meu 4º? Isso é o meu lado Agestão do meu trabalho O que é isso? 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 Isso não é possível O que é isso? O que é isso? O que é o Kyrgyu? O que é você que está fazendo? Isso é a mesma coisa do capitão do mapa do Yakuza. Não vai fazer o tipo de luta. É assim. Kyrgyu. O que é que você está fazendo? Kyrgyu. E você está me descarando. Eles todos... Cara, se eu fosse do Toji agora, eu já ficava deitado. Alguém vai deixar de pé, né? Cara, é foda que ele já fez altas paradas insanas, né? Nossa! Que socaço! Ah, ele vai estar lá também? Se o Kyruhahn que todos os gatos da região, que o que você está fazendo com o Yamagasa? Eu vou fazer o que você está fazendo com o Yamagasa. O que você está fazendo com o Yamagasa? O 7º homem, o homem, o homem, a minha irmã. O Yamagasa vai ter que pagar o Yamagasa. O que você está fazendo com o Yamagasa? Eita porra! Como que o lugarzinho dele, hein? Uau! Agora, vamos começar! É, só testemunha, né? É, só testemunha, né? Não se mete, não. Não se mete, não. O que você está fazendo com o Yamagasa? Não precisa de 4º. Não precisa de 4º. Não precisa de 4º. Não precisa de 4º. 3º. 8º. Se ele estava está segurando, se ele não desolou, então a galera sempre subestima o Kiriyou, né Man? O Kiriyou já fez um monte de coisa absurda até. Os caras já ficavam com medo. Vamos aproveitar que está cheio. Vou usar armas logo no começo. Caralho, gente. Mas peraí! Caralho. rapaz rapaz ai que delícia velho Ai, 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 ai Quase quebrando, mas deu pra se livrar de vários, né Tá bom Ah, esse aqui também faz o mesmo esquema, velho Dei até guardar da lança, então Ó, o Endo A família Kudu Caraca, mas tem muita gente aqui, né, velho Impressionante Ai, ai, ai Tô tomando um salve aqui, gente Tira a mão do Kirill Vagabundo Rapaz Tem que levar alguém, pegar ele e girar no meio dessa galera aqui, velho Vai ficar top Ah, os caras já caem e morrem, já, velho É foda Oxi, maluco com a dor Cadê ele? Ah, eu joguei o pau fora, velho Cadê ele? Ali, ali, ó Ai, pegou em outro cara, velho Ah, errei ainda Errei ainda Queria arregaçar o maluco ali, não deu Pega ele, pega ele Boa É, queria fazer ele passear no meio da galera ali, mas tudo bem Ai, que de lixo Quebrando os caras tudo Tô aqui, cara Pior que podia ter trazido mais arma mesmo, né Também que tem um monte de arma, né No chão Rapaz Já tem que tá pegado A doze ali, mas acho que não vai dar, não Pô, os caras não tão deixando eu em pé, velho É, foda Maior desgraça do Yakuza, né Ah, tirou minha barrinha, velho Mano, os caras tão com um javelin, velho Mano, o que? Meu Deus Mano, primeiro que um javelin nem ia travar a mira no humano, né Ou porque ele é muito quente, o Kriou É, deve tá pegando fogo agora, depois de bater em tanta gente Acho que nem é guiado pro calor, né Mas o Kriou é foda demais, velho Pelo amor de Deus, que isso Toma Boa Joga em cima desse trouxa aí Já foi um Kriou é muito picosso, né Caralho, não tá dando o hit, pô Regaça logo esse puto É, fazer um homo-run Boa Boa Toma Ai, ai Vrau Mais, vermelhinho Pode mandar, velho Pô, acho muito da hora o Sub A história do jogo é 10 de 10, cara Da franquia, né Como um todo Tão viajado que é da hora Vai ter um Kriou com um life gigantão ali Que eu tinha que dar uma atençãozinha pra ele ali, né É, como que eu vou chegar no vermelhinho lá Que nem vai dar, velho Ah, que vai dar, que vai dar Vai, Kriou Vai, Kriou Guarda, Kriou Boa Kriou Ah, aí tá de brincadeira o It-Me, né Caralho O cara não para de bater, mano Tô com ele Não faz o bagulho, o hit, velho Mano, que porra é essa, gente Vai quebrar a Katana, velho Ah, cara Aperta o Y pra ir, mas não vai Mas pegou um cara aleatório, mano Ódio Olha o cara chegando na voadora do Sub-Zero ali, velho O que é isso? Voadora do Sub-Zero japonês Sub-Zero Ó, Adachi Top Tem que arregaçar esse cara aqui pra avançar no bagulho, né Rapaz Pancadaria Comendo solta mesmo, né Quanto maluco a gente já deu o torcedor a ver Caralho Caralho Kubota Grande Kubota Ele não tá nem suando ainda O jogo é muito foda, velho, na moral Esse cinco tá bom demais, velho Sério, mano Caralho Porque essa treta toda não tá tão frustrante, né Eita, sinto o hit, velho Até agora que esses caras tão fodidos Nossa, saúde não tá grande demais, não Esse barulho com silenciador não tá diferente, não Ó, chato, né Fiscal, tá ligado Eram os últimos Cara, nossa, essa parte foi muito doida, velho Ah, foi muito gostoso Aí a lenda agora fica como, né Só cresce Mano, que porra que aconteceu agora, tá Tipo, what the fuck, mano Aí, aí Olha lá, lá, lá Tchau, tchau O que você está fazendo? O que você está fazendo? Imagina você no lugar desse Aoyama aí, gente. Minha, nossa, nossa, nossa. Ai, carai, mano. Rapaz. Não é por nada não, mas... Muito político merecia uma paradinha dessa, né? Só cinco minutinhos com o Kirill, velho. Ih, rapaz. E aí, quem falou? Meu Deus. Eu só mando pro cemitério. Quem mata é Deus. Caraca, velho. Nossa, o Kirill no 5 tá absurdo de roda. Que foda. E aí, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. O que você está falando, mano? De que que a cu... Se você está fazendo o seu pão, Se você está fazendo o meu pão, Se você está fazendo o seu pão, Não pegue a sua cabeça. 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 Meu irmão! Eu só disse, meu irmão. Minha! Nossa, velho! Oi, irmão! Eu estou falando demais, Daiko. Caralho, que mira? Você... Caralho, olha que safado, velho. A gente ajuda esse pão. Morinaga. Eu não tenho essa coisa. Eu não tenho essa coisa. Mas... A 4ª, velho... Mano, a gente ajudou esse fio da mãe. Ele tava no nosso quarto. Não me muchos. Agora eu vou te guardar. Eu vou te citar. Eu tenho certeza que acertou alguém atrás, velho. Não é possível. Não é possível. Você... Você viu o primeiro lugar, Daigo, ouveu? 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 A CIDADE NO BRASIL O que você acha? Não tem que dizer nada, mas eu não tenho a capacidade de falar. Eu acho que você está com tanta coisa que eu vou falar. Algumas coisas? Um... Espere, pôr. O que é? O que é isso? Será que ele matou? Ah, mano. Olha. Não pode ser, velho. O cara não era tipo irmão pra ele, velho? Tinha que ser sete. Nossa, mano. Você... Você disse que ia vir, velho? Ah, velho. Vá, 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 vá. Vá, vá. Mano, não vou mais comprar chocolate do Morinaga, véi. Vou fazer boicote também. Que cara, filha da mãe, véi. Porra, o Raizawa era todo esquentadão lá e tal, mas porra, é a gente fina, véi. Caraca, véi. Que absurdo foi tudo isso. Dois dias depois, hein. Nagasugai. Dois dias depois, eu queria... Nem parece que tomou tiro. Moro, o sudo me toa. Minha geta majime sa da na. Mata anta ka. Zui分,派手にやらかした, mi-tee ja ne'e ka. Sa'a, nan no koto da ga na. Eu acho que ele jogando bola com o Neymar. Mata anta ka. Olha. Olha. ... Como eu saio agora, o vatase foi para o Plano do Pano. Eu tei, vou desculpe, para o caso do conselho de prisão e levou 1,000 milhão para o Angelo do Pano. E tchau... Eu não quero que oPano foi utilizado para o Angelo do Pano. Mas... ... tem um tipo de antiga que ainda está em Almi. Então... ... você está feliz. Sim. Não, não... ... mas... ... é uma coisa estranha. Eu acho que ele é o único que é o que eu acho. O que é isso? Então, eu vou te dar um cara para você. Eu vou te dar um cara pra você. Eu vou te dar um cara pra você. Eu? Sim. Eu vou te dar um cara para você. Depois de ir em Tokyo para você. Você vai? Depois de ir em Supche синedação, existem flecos para você. Cal screw in the city. N seats rs. Common more. Que a cara vos afiliou, está passando os olhos do mesmo. A cara vérificou. Identificou um �ór con project care. Eu acho que tem um homem que está aqui. Você... realmente é o mesmo? No momento, o Dôjima Daigo está no caminho. Você não está aqui, não? O que é isso? 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 Oxi Eita O que é isso? 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 O que é isso...? se pressionar com a movimentação facial dos bonecos e tudo mais as expressões né detalhes tudo mais no jogo velho e eu tô com que a buraco e nico ainda o que tu quer e o caro beach mais de rome c1 goくっとった時代が懐かしいわ o ancoraには戻れんのか mai ni chiがギラギラしとったアンコロには はい俺もんです ok はい これもです 何やふぬかしとる ほら くれ なやこれ まるこげやないが そのホルモンと同じ 俺もお前も あらゆる 肉は焼きすぎたら 刀ってもてくれたもんやない Ah? Ah, mano. Hum. Humar. E aí O que é isso? É um efeito de vermelho, né? Peraíso, por que você não tem um efeito? Isso, não tem um efeito de vermelho que você não tem um efeito de vermelho. Ah? Não precisa de vermelho, nós. O que você tem que fazer, se você não tem um efeito de vermelho, se você não tem um efeito de vermelho. Você não pode ser o ponto de vida com um fio? Nós somos hormônios como uma coisa do tipo de hormônio. Então. E então nós não queremos mais fracar. O que é que não é que o hormônio não é apenas salva. O que é que é que é que é a forma de fracar. O que é que é que é que é fracar e que é fracar. Então, é o que é que é o que tem. O Gokudo já esqueceu de me esquecer de me esquecer. Então você... vai me dar uma vez mais? Eu já me prometo, Kiryu. Eu vou te dar uma vez mais uma vez. Se você quiser... Depois de um ou dois anos... Mas queimar muito vira assim. Ais não morriu. Nama e a que no lenteu pôr que iria. Tais carina. Ima no toujoucai wa kumim no kazu yaったra kako sai dai no kibo na toluna. Sao no tai haan wa senso 知らへん. Kata ni kuzure no chuto hanpa na lenteu pa kari ya. Ima mochi omi do no senso de mo na te mi. Nige das sun ga seiki no e-mero né. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora eu vou comer muito dinheiro! O que é isso? Você não vai ter uma coisa? Se você falar de nada, você não vai ter uma coisa. Não vai ter uma coisa. Não vai ter sentido. Não! O que é que é esse tripa que eles pediram aí? Eu não sei o que é. Vai ver, nem é tripa tripa mesmo, tá ligado? Talvez na tradução ficou tripa, mas eu não faço ideia do que que é, ver isso aí que eles estão comendo. Ah, aquele Akiniku lá do Kamurucho, véi. Não tem nada de perder, não tem nada de perder. Ah... Ah, Akinu. Eu vou ficar lá, por favor. Me dá pra dar um cara lá. Me dá pra dar um cara lá. Ah, por favor? Ah, não é? Eu não sou o que você achou. É um lugar de batting centro? É hora de dar adeus a essa cidade. Talvez visite o Nil Serena primeiro, falar que estou me mandando. Pô, eu soubesse que ia jogar com o Saejima agora, eu teria parado a gravação naquela parte do Kirill lá. Bom, nem sabia que a gente jogava com outros personagens nisso aqui, com o 5, que doido. Que nem no 4 que jogamos com outros, e você. Oxe, vai, já. Acho que isso aqui é só para querer bater, não posso passar aqui, não é nada da história não. Pô, caralho, pera. Pô, tem, não sei. Achei que era só os maluco para... Nosso cassino foi descoberto, policial de escritório, nananá. Nosso rapazes acabaram vazando. Porra. Achei que era só uns caras aleatórios para dar porrada. Mas tem toda aí uma história de vingança aí, para alguma coisa que eu saí de uma vez. Se o cassino foi descoberto, se foi invadido pelos policiais, coisa lá de Okinau, será? Descobriram o cassino. Bom, perdi aqui o fio da meada, já era, né? Olha aí, eles estão putos. Estão putos porque perderam o cassino aí por causa do saídinho. Será que é o... Uma coisa lá de Okinau, velho? Tá, e aí? Vamos para a porrada. Saídinho às vezes pode ser duro, né? Porque ele era todo durão, né? Para arregaçar mesmo, né? Saídinho pode desencadear um poderoso ataque carregado enquanto segura o Y. Pode ser feito no termo de combos, tá? Ah, é verdade. Já tinha isso aqui no 4, né? Uma coisa que eu mudaria para sempre no Yakuza. Eu sei que tem algumas coisas que a gente coloca, mas mesmo assim ainda é demorado, cara. Foi para levantar rápido, velho. Para cair menos, né, mano? É um saco, né? Caraca. Mas esse aqui no 5 tá bem menos. Já foi bem pior. Outro Suzuki aqui, ó. Toma. Belezinha. Você encontre outra linha de trabalho. É, então. Sai dessa, velho. Sai da bandidagem, né não, gente? Tá. Ele falou de... Vou aproveitar e fazer minhas rounds e me despedir. Melhor começar pelo Nil Serena. Bora. Ahn... Bloqueia ataques inimigos com o espírito da tartaruga, né? Para aumentar o medidor hit. Isso aqui é muito bom, né? Vou focar aqui. Um ataque devastador, executado após o golpe finalizador. Aumenta a vida máxima. Essência do Vral. Agarre as pernas de um inimigo para dar uma abraçada e uma vista agradável do céu a ele. Encare o inimigo no ar. Oxe. Nem dá a ver se consigo fazer isso aqui. Tá ok, então, gente. Bora. Então, o Yakniku que eu vou... É um dos... Acho que é o mais barato no Japão. Pelo incrível que pareça, chama viking Yakniku. Ou... A galera chama aqui de vikingo, né? Tipo, mas é viking. Mas no... Na... Decoração do restaurante não tem nada de viking. Mano. Literalmente não tem nada a ver com viking. Que bagulho, tá? É só o nome. Mas lá esse é o service, tá ligado? Que você paga e pode pegar o que você quiser lá. Tá ligado? De carne assim. Aí tem lá até... Carê... Um monte de coisa. Mas mano... A guarda das carnes... Assim, é bem duvidosa, né? É bem... Mal menos. Você vê muito estrangeiro lá, velho. Ai, ai. Porque é bom, assim. É bom pelo preço, tá ligado? Pega um monte de carninha vagabunda assim, velho. Que você vê até o outro lado dela. Tá, vou direto no... New Serena. É aqui carne do Mac? É outra história, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. 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 Ali é hambúrguer, né? Mistura de várias carnes, né? Ali é tipo... É que nem esse aí, vocês viram, né? Você pega a carninha e joga ali pra você fazer o churrasquinho na hora, né? Ah, aqui tem o Matsuya lá. Ainda tá no jogo. Restaurante que não tinha lá em Fukuoka, né? Tinha uma brincadeira aqui na hora. Queria entrar ou não, né? Você virou? Não tem nada a ver, né? E tem muito... A cara zica aqui, ó. Pra ele me enfrentar, velho, oxe. Pra quem tava com saudade de Kamurocho, gente Voltamos de volta Caralho, o maluco aqui Tá tancante, hein Porra, é foda o Seijima, né Cair pro maluco aqui Deve ter um terço do piso dele Pô, não passa desse jeito, mano Sai de uma dia, assim, num tancão Nem devia cair no chão, velho Pra ser, tipo assim, bem diferente, né Dos outros personagens Pelo menos ele não cair Essa é massa Parece que tá caindo mais fácil que o Kiryu Acho que não precisa mais entrar por trás, né, meu Serena Não esquece Pô, mas não é possível, velho Pô, então eu não gosto muito do estilo de luta do Seijima também, né Pelo menos a vantagem dele podia ser... não cair, né É isso, nem quebra a defesa Mas isso aí acho que a gente tem que pôr depois ali, né Mas isso aí acho que a gente tem que pôr depois ali, né Opa! Pronto? Não precisa mais entrar por trás no Serena, gente. Tá tudo bem agora. Olha quem tá aqui, velho. Date-Sami. Sinta-se em casa. Valeu, mamá. Vocês vão te prender hoje? É. Quem diria? Você fugiu de uma prisão de auto-segurança em Okinawa. E agora você tá indo parar em uma prisão em Abashiri? De uma ponta do Japão pra outra. Ah, então ele vai pra Hokkaido. Aí por isso que o Madima tava lá em Hokkaido? Mas não vai ser tão ruim. Com bom comportamento, você sai em quê? Dois anos? É o que falaram. Enquanto isso, temos... Ah, e os jogos passam em 2012, né? Ah, então acho que aí vai cortar pra ele sair da prisão e deu alguma merda, né? O Madima morrer. Enquanto isso, temos a briga entre o clã todo e a aliança homem. Enquanto tiverem de iguais pra iguais, a ordem do mundo Yakuza se manterá firme. Mas se alguma coisa mudar, uma guerra vai ser o menor dos problemas. As mares estrangeiras vão se aproveitar dessa chance. Sem contar das gangues menores, que não precisam se preocupar com as leis anti-Yakuza. Por isso até nós, policiais, queremos ver o clã todo de volta ao seu ápice. Irônico, não é? Não acho. É melhor ter o demônio que você conhece do que lidar com o desconhecido. Especialmente se esse demônio já tá dominado. Uma pena que os problemas do clã todo não sejam apenas a falta de soldados qualificados. A aliança está acabada, só ficam os homens de negócios que só sabem fazer dinheiro. Os números parecem bons, mas eles só estão escondendo umas rachaduras feias. Vão eventualmente chegar na superfície. Que nem aquela confusão do clã Wenoseiwa. Chamam eles de baixo nível, é um elogio. Mas ainda conseguiram brincar bonito com o Toad. Além disso, umas subsidiárias menores estão ignorando o clã. O Toad de hoje em dia nem se compara ao que era no passado. Eu sei, por isso estou indo pra prisão. Uma provocação que te recompensará com o título de capitão do clã Toad quando sair. Primeiro de tudo, quero fazer tudo certo. Esse é o mais importante. Esperto. Ainda tem muita gente no clã Toad que não gostou da forma que você simplesmente voltou. Mas isso vai provar que você merece. Vai manter seus subordinados na linha. Posso que você sente falta dos dias que só precisava se preocupar com a polícia. Pode ter certeza. Parece que nosso velho amigo partiu de vez. Agora é responsabilidade sua e do Madima de apoiar o clã. de ser os pilares do Daido. Mas dois anos ainda é muito tempo. Cuidado pra não fazer besteira e acabar ficando mais tempo lá. Você já está arriscando bastante. Eu sei, vou tomar cuidado. Bom, acho que ele ficou uns dois anos mesmo. Acho que preciso ir. Vou deixar o casalzinho sozinho. Ei, qual é? Sim, o prazer é todo meu. Você é sempre bem-vindo. Valeu. Volte em segurança. Pode deixar. Até mais. Até mais. Bem, isso acabou. Só preciso ter certeza que estou pronto. Aí vou para o centro de rebatida. Lá com o Madima, né? Bom, tá. Vambora. Os caras já querem bater no Said, né? Então, beleza. Achando que não íamos passear em Kamurocho. Olha aí. Dá licença. Dá licença. Dá licença. Ué. Droga. Eu ia comprar umas curinhas ali no combine, velho. Eu não sei. O que é que você vai comprar? É da Madima Quem Sete? Ah, o... O brother do... Madima, né? O Madima chegou? Ah, sim. Ele estava lá dentro esperando. Ele está me esperando. Melhor eu me divertir mais um pouco antes de ver ele. Só ter algumas horas de liberdade. É. Tão pronto, né? Não sei. Consegui aqui. Será que tem alguma coisa legal para fazer com ele? Isso aí, né? A gente vai brincar de rebatida mesmo ou vai lutar ali? Porque já teve várias tretas, né? Aí dentro. Inclusive com o Madima, né? Caralho, achei que ia dar uma puta batida foda. Cara do infeliz. Ai, mano. Aí é foda. Cara do infeliz. Cara do infeliz. Eu só ia fazer umas rebatidas mesmo, viu? Cara do infeliz. 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 Então vamos fudir. Porque a gente nem upou, né? Assim, legal, velho. Sai de uma pode agarrar inimigo pelas pernas, girar ele como se fosse uma arma. Agarrar inimigo pelas pernas, próximo das pernas, foi deitado. Tá. Não sei que não é assim que a gente vai fazer, mas, sei lá. Ele invoca, tipo, gameplay de agarrão, né? Parece. Ele não joga que nem o Kirill? Só assim? Quando agarram ele, tá vendo? Isso aí já foi? Nossa, pior que eu acho que... Então, eu ia comprar a curinha, né? Agora eu nem sei se eu tenho aqui, mano, com ele. Vamos torcer pra que sim, né? Ai, ai. Nossa, esse socão deve doer demais, né, velho? Nossa, esse joguinho não se lembra. Vamos игрar mesmo, nossa pegada o mundo diz, né? Não sei. Isso aí. não tem nenhum aqui um hit para fazer um agarrão não velho, mas tá um pano rápido né atinja uma arma gigantesca no... ainda mais dano a inimigos acertando com arremessado bom ataque devastador executado após um golpe finalizador o corpo acumular velocidade e executar um esbarrão poderoso esse aqui também, aumentar a vida máxima vou colocar esse aqui para ver qual que vai vir o próximo ah, medidor hit leve seu inimigo a parede, executa um arremesso heróico são mais finalizações achei que tinha colocado esse, tá ligado? levanta! nem tem esse para sair, ó com hit triste, velho caralho, o gameplay com o Kiryu já tá tão gostoso agora é esse regresso aqui triste caralho caralho o que foi? você é bruto você é bruto o que é? é tudo isso, irmão? se você for esse nover, não tem problema hum você quer ver com isso, irmão você quer saber que tudo isso eu sei em você eu sei se você também pode ficar com o brilho você acha que tudo por isso Você tem que me atacar, mas por que? Não sei se isso, irmão. Eu já não consigo fazer o seu相手. Oitão é o meu. É isso aí. Se você está fazendo um trabalho para a atuação, você não vai perder a mão. Agora, o meu tempo acabou. O que você quer dizer? Não se preocupe. Eu também vou fazer isso. Eu tenho uma ideia de fortalecer. Mas... Eu sei que eu sei o que eu sei. Eu sei que é o que eu sei. Eu gostaria de ter você que seja forte. Eu estou com certeza que isso foi desculpa. Masima... Mas o que você quer dizer, é o que você quer dizer. O que você quer dizer? A gente está no poder que perdesse, com a gente que não tem poder ver que isso. Saijima, você é o poder do mundo do que você quer. Você vai voltar para o Câmara. Sim. Não entendi. Não sei se que você está me enviando. Não sei se que você está me enviando. Fum... você... A迎aiou. Sim. O que é isso? 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 Passou os dois anos né? Pior que isso aí, eu acho que é o alerta de aniversário né? Acabou de dar Zubita E aí HP E aí Wes Negócio de dar dois alertas é foda né Tinha que arrumar isso E aí Davi Que paz É Fica belão Mas tá feio né Que cara que cuda assim Acho que bem mais da hora Acho que eles Acho que eles não cancelaram a recriação Mesmo com tanto frio Vamos ver Alguém aqui que conheço Ué Ele passou dois anos aqui Não entendi De novo né Estamos com ele na cadeira Ai ai Como foi? É珍しい né Os pais de Zaijima Estão em um tempo de treinamento E aí E aí E aí É, não é? É um amigo do dobeia. E, Saizima, você tem que falar de uma esposa do Ooyabun. Você vai falar de quem? Não, não. É uma coisa que tem um pouco de contato. Há 18 pessoas que estavam passando por um homem e um homem que estava passando por um homem e um homem que estava passando por um homem e um homem que estava passando por um homem e um homem que estava passando por um homem Não é isso? O que? É um alimento de alimento de alimento de alimento. Já está em casa de Saez島, então, há 2 anos. É uma coisa assim. É claro que o alimento de alimento de alimento de alimento de alimento de 3 anos. Então, se não for mais para que o alimento de 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 alimento. Se você falar um pouco assim, não é? Aqui. Bom, o alimento deles, com essa amEST objectividade, está energia muito Rock. O alimento do alimento do alimento, sua mãeafa eu acho, você pode melhorancience para isso você? Demãom Deus lhe amor. O alimento do alimento ébled para as amESTES candidatos que está discutindo? Fazemos pra ser cathodores de alimento que você não pode fazer. É, King, eu estou procurando o companheiro Bapa. É, o que é? Não, não é? Você esqueceu de me esquecer? Eu sou a doobéia do Baba-chã. Ah... O que é aquele jovem jovem? O Baba-chã tem algo que eu gostaria de conversar com o meu pai. Se eu gostaria de conversar com o meu pai, eu não falaria de conversar com o meu pai. O meu pai? O que é isso? O que é isso? Não sei se que eu tenho que falar. Se você tiver tempo, me diga o seu discurso. O que é isso? Então... Ah, o que é o que é o que é o que é? O que é que é o que é o que é? O que é que é o que é que é? O que é que é o que é que é? O que é que é que é? É, eu vou te ouvir. No fundo. Eu vou te Western. sedore! Um soloiro! O que é que tá falando? Deve estar falando de outro. Hmmh. O outro criador de frio... Umans gostei! O frio vai acabar me matando seu cara aqui. Foda, né, gente? Bom, salvar, né? O que começou a marcar ele? O que foi? É verdade. Mas, cuidado. Eu pensei muito bem que eu pensei, mas... 最近, as pessoas estão escutando. A próxima vez, eu acho que vai ser um pouco mais importante. Eu estava me preocupado, mas... Como você não vai fazer a condicional? Não, não é? Hum. Hum. Se você for a mão, não tem dúvida. É um negócio de Shaba. Eu não tenho nada que fazer. Um dia mais rápido, você precisa sair daqui. Entendi. Então, você não pode me dar a mão. Mas, assim, não tem a mão de você. Você tem que me consultar com o policial? Não. Por que? Você pode me consultar com o professor Koussaka. Ele é um homem difícil, mas... Ele não é um homem que se esqueça. Você tem que me consultar com o policial? Você não pode me consultar com o policial ou o professor Koussaka. Você não pode me consultar com o policial. O que é que você está falando com o policial? Eu também estou falando sobre isso. Eu acho que é isso mesmo. Mas isso é diferente daquele policial. Você tem que pensar em uma verdade. Você tem que pensar. Ah... Eu acho que você estava procurando com o professor Koussaka. É isso mesmo? Você também respondeu a aquilo que estáuses. Ele é um homem que começou a ter uma gripe de casa. Ele tem que me научar o conhecimento que porém. Ele tem que estudar com o médico. Ele tem que estudar com isso. Ele tem que estudar com o médico. Depois? Ele tem que me cuidar do sucesso aqui. Ele tem que trabalhar com ele durante a um sozinho. Ele tem que cuidar dunque. Ele tem que continuar com um homem. Ele tem que me perguntar sobre isso. Ele tem que se sentir. Eu acho que ele foi morto para o nome dele, mas eu acho que ele foi destruído. O que é isso? Ele foi morto? Eu acho que ele foi morto. Eu acho que ele foi morto para o nome dele. Mas ele foi morto para o nome dele. Não, o mundo no mundo dele, eu não sei. Eu acho que ele foi morto. Ele foi morto para o mundo de um juiz. Eu não sei se você me derrata. Ele tem acontecido em 20 anos. Eu nunca perdi o jeito, mas não. Isso muito das vezes. ...seu trabalho, é muito grande. A gente tem uma Canção de Vába, já que o que é para o que está sendo feito a partir de uma hora de desigualdade. E então, às vezes, você tem que se preocupar com o que fazer. É isso mesmo? É uma coisa assim. Se você também é uma pessoa tão interessante, não sabe como uma pessoa como um bom homem. não ninguém não nem causa tudo da rovão do ver a novos me ver a isso na minha mãe que te atingiu na o babacan é um assassino ele pareceu um garoto gente boa não poderia imaginar oi viu o babacan acho que ele estava sentado em um banco é mas tem que ver Acabando levando a culpa por outra pessoa, que nem o Iti, o Kirill, né? Deixa essa parada aí. F demais. Sim, sim. Foi um dano, meu irmão. Eu já estava fazendo o meu filho. Eu já estava fazendo isso para o senhor. Então... Você fez o seu irmão em que eu estava fazendo o homem. Sim. Meu irmão se tornou o seu pai. Ele estava para me as coisas que eu tinha por dentro do casa. Porque não ficava com as coisas que a gente tinha perdido. E o que eu acho que é o que é o que eu disse? Bem, eu não pensava que eu não ia para o que eu tinha. Mas... Eu acho que tem sido o que eu estava fazendo. E eu acho que o que eu não tinha feito. E eu não sabia que eu estava com você. Mãe, você... Ah, desculpe, eu não tinha falado de novo. E aí E aí E aí Eu fico me perguntando se realmente saiu a condicional dele ou não E claramente o Majima foi provocado por causa disso, mas... Ih, rapaz, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá E aí E aí E aí Rapaz, o que aconteceu com aquele cara ali, né? Meu Deus, cara, isso dá merda Caralho Nossa, aquilo não tá infeccionado não? Ah, tô maluco, velho, meu Deus Nossa, ele tá disposto a sair mesmo pra andar as poadas nesses putas, hein? Ah, mano, que amor, gente? Ah, se eu for preso, eu acho que eu tô muito fodido Não aguento um dia Não aguento um dia Ah, pra menos não é uns dois anos, né? Ah, pra menos não é uns dois anos. Se você conseguirá um problema, você só vai conseguir um inimigo. E a causa do que o Pai島 está fazendo o próprio propósito. Se ele se preocupa, ele não vai ser um inimigo. Então, por que o Pai島 não pode fazer isso? Tem alguma razão? É... Nossa, esse diretor tem uma casa de cuzão, rapaz, já sente a vibe negativa, né? Nem me lembra do site, mano, pelo amor de Deus, já dá até calafrio. E aí? 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 Eu acho que agora, se eu fosse um crime, a segunda-feira vai ser mais rápida. Eu não sei se eleva. 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 Mas eu sou o crime. O que é isso? Eu não tenho nada de trabalho. O que? Se eu estiver aqui, eu não sei se que os outros outros, eu não sei se que os outros, mas eu não sei se que os outros. É só que os outros, então, é um amigo que está aqui? Não sei se que eu não sei. Mas... se eu não puder, eu não vou morrer e morrer. O que é que os outros, é que eu não sei. Não... Se você não conseguirá o seu objetivo, não conseguirá o que você não conseguirá. Isso é o meu princípio, mas o que vocês acham é só você. Não é que você não tenha que se rejeitar, mas não é que você não tenha que se rejeitar. Ou seja, você não pode ser que você não tenha que se rejeitar. A questão é só isso. Eita Obrigado Gui pela raid Bem vindo gente, estamos jogando aqui o Yakuza 5 Em Master X Estamos na Mini maratona dos 5, dos 6 Antes do Gaiden Que vai lançar no dia 8, 9, sei lá Dá pra dar pausa aqui né, peraí Tá Eu pulei Eu pulei a cena Eu pulei a cena Que escorpo Eu não sei, mas O副署長 Que vai ser de volta Que vai ser de volta O副署長 Que vai ser de volta Que vai ser de volta Que vai ser de volta É culpa do que você Sim, sim. 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 Eu ia falar que parece caro. Você tinha dinheiro para esse lugar? Eu já cheguei a ter 10 milhões de yenes para brincar. Eita. Pode falar merda. 10 milhões? Sim, pode não parecer, mas eu era ricasso. Finge que você tem milhões de yenes no seu bolso. Você precisa chutar a boca do balão hoje. Ai, ai, ai. Queria ter essa imaginação. Isso não foi difícil de se imaginar. Gostei de ver. Não é bom estar cheio de dinheiro? Te dá uma sensação de que tudo é possível. Eu tinha essa sensação ao entrar no clube. Ok. Estamos cheio da grana, gente. A taxa mínima de 8.400 yenes. Rapaz, um monte de taxa. Estamos cheio da grana, queremos ser a melhor mulher. Descobriu. Essa era a minha forma chique de pedir a Kaguya-chan. Que tal? Ela é gata, né? Kaguya-chan tem 26 anos. Tipo sanguíneo, o signo dela é escorpião. E ela tem uma irmã mais nova. E gosta de artes marciais. E vim aqui aproveitar a minha noite com a Kaguya-chan. Tá, né? Bom, estamos cheio de grana, né? Vamos à torre de champanhe. Ah, não. Pedi o grátis. Ai, ai. Vamos à torre de champanhe, né? Por que não? Tá sonhando mesmo? Caralho. Caralho. Um milhão de yenes, gente. Já pensou? Caralho, bonito. O sanguíneo no Japão é tipo o signo no Brasil. Pra dizer se é compatível ou não. Essas paradas aí, tá ligado? Muita gente que acredita nessas paradas aí. Muita gente que acredita nessas paradas aí. Essas coisas de gente doida. Hum... É sério? Como assim? A gente traz em... Desculpa, né? É trabalho, não. O quê? Não faz nem sentido isso. Hum... 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 A única forma de eu gastar com a torre de champanhe no cabaré, então, é isso aí mesmo. Impressionante. Hum... 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 oi então gosta de gastar né entendi o que seria melhor se eu tivesse guardado pelo menos um pouco daquele dinheiro mas você se divertindo né já é só um eu também acho que ia gostar de gastar se tivesse ó aí se você não falar nada vai ficar chato é melhor você pensar em algo para conversar você também pode pedir alguma coisa para você chamar ela para um encontro imaginado né então bora escolher um assunto para falar faça uma pergunta faça um pedido de um presente convite para um encontro um pedido adicional ah ele não vai deixar ou então vamos para o encontro então achei que ia poder fazer algumas coisinha antes com no ato de suca é Sim, eu ainda quero estar com o Saijima-san. Saijima-san, você não morre em Tóquio, né? Sim. É o sotaque carioca do Japão, né? Eu moro em Hokkaido, eu sou de Hokkaido. Onde é Hokkaido? Eu sou de Sapporo. Não, desde quando eu era criança. Eu nunca tive sotaque? Tá, né? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Tipo, algumas pessoas falam pacas ao invés de munho. A tradução não está ajudando muito, né? Sim. Eu não sei. Aqui é como o dialeto, aí talvez traduzir deve ser uma desgraça, né? Ainda mais que traduzir do inglês, né? Talvez em japonês faça sentido. Quem tá mais quente não tem um sotaque… Sotaque a boca aí no próximo없이 O quê? A住 quente está doби." É um sotaque da Tô Dis о Sao. Tchau, tchau. Hum, acho que não, se pá, né? E aí Ox, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Do something, ou do nothing. Vamos fazer alguma coisa. Deixa eu ver aqui. É um presente, já que está cheio da grana. Devo dar um presente, não tenho nada para entregar. Ah, achei que ele ia arrumar aqui de algum jeito. Vamos ver se dá para fazer. O que eu devo... Não, não, não. Pegar tudo mais caro, sempre. Eita, entendi. Ai, meu Deus do céu. Eu vejo ele direto. Tem uma atrás de você, entendi. Caralho, assustou de... Ah, para com isso. Ela acreditou mesmo? Pô, deu ruim, gente. Pessoal, até o que eu falei, o mesmo tempo é ruim. Tem um bom trabalho lá. Ah, foi para самar? Não. Ah, é, é... Eu acho que o filme é só que é mentira, é só um cara usando fantasia. Imagina os prós, será que é com pessoas reais? Não. Mas esse jogo aqui é velho, né? 2012, assim, mas foi feito um remaster. Acho que dá pra ter uma ideia lá nos Kiwami, né? Como que tá, mais ou menos. Ou nos Judgment, não sei se tem hostes lá. Que o 7 não tem, né? Não existe, tá brincando. É, se bem que é, tem as mulheres que é do cabaré que realmente existem, né? Quem empresta o host pro jogo, né? Ué, essa faca era brincadeira, pô. Pô, era toda brincadeira. Ih, rapaz. Vamos pedir alguma coisa pra subir lá de novo. Que porra é essa? Que porra é essa? É que era muito mais duro. Ah, entendi. O churrasco com cordeira é bom? Não sei, nunca experimentei, mas deve ser, né? Talvez. Saijima gosta de acampar? Não sei Pior que eu não duvido que ele faria um negócio desse Opa, bora a outra torre, né? Opa, bora a outra torre, né? Opa, bora a outra torre, né? Tudo sonho mesmo, né, gente? Então, vamos abusar Oh, é lindo! Obrigado, obrigado! Um abraço! Ooooooo! Tchau! Fazer uma pergunta Seus interesses? Hobbes, pensa amor, sobre ela, perguntas íntimas Eita porra Ah, pensamento sobre amor Quais Hobbes, seus interesses, sobre ela Sobre ela Sobre ela Opa, e aí, filmar Olha o seu verdadeiro, né? Tem alguma irmã Ah, já tinha falado da irmã, né? Que a gente sabe que ela tem uma irmã mais nova Mas é um assunto que eu acho que ela vai querer falar, talvez Uma irmã mais nova Eu também Ah, então é o meu irmão, né? Deu bom, deu bom E aquilo de novo Nós somos indiferentes Você é... você é... o quê? O quê? O quê? Deu ruim Deu ruim, gente? Vai ficar pra titia? Deu ruim, gente, caramba Deu ruim, gente, caramba Eita Eita Eu te entendo Apesar dele falar que acampa bastante, esse aqui responde como se fosse eu mesmo, ó É É No calor também Ai, ai, ai Tá, tô com inveja Quero ficar mais assim também, ó Eita 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 Só no outono e na primavera Aí, ó Nossa, carai Cagoinha Muito top, ela Muito top Eu não acho Acho uma ótima ideia Ai, ai Achei uma ótima ideia, gente Vocês não acharam, não? Cara, eu vou me arrepender, mas vamos lá Pergunta aí, tipo Não deve ser nada demais, não O quê? É Porra, eu não vou perguntar Que, como assim, velho? Que porra de pergunta é aquela no Y, velho? Quais são as suas medidas? Sei lá se pode perguntar isso Você quer ter filhos? Aí vai voltar lá do titia Vai ficar triste? Cara, acho que sobrou o beijo, ó Meu pai, é mal Eita É Um 94 58 87 G Eita G Ah, então, gente É isso aí Deu bom, deu bom, deu bom Deu bom, deu bom Certo Saijima-san é ubu, né? Hum Bom, deve dizer alguma coisa isso aí, né? No super trunfo lá, viu? Eu falei, não podia sair um super trunfo das hostes, né? Do Yakuza, já pensou? Hoje de manhã falaram na TV que o segundo escorpião ia ter muita sorte. Sorte sua, né? Que ela é, né? Escorpião. Claro que falou. Quer comprar bebida? Tô brincando. Ah, aqui tão cheio da grana, bora. Eita. Você acredita em astrologia? Você é tão despreocupada, eu não esperava isso de você. Que isso? É, Nath, você é de escorpião? Então tá aí, ó. Ganbarei, escorpião. É o seu dia, é melhor tirar o cavaleiro, né? Você deveria investir nisso. Investir, o que quer dizer isso? Oi, oi. Isso é, né? Talvez você tenha encontrado com um amigo e um amigo. Opa. Talvez talvez seja o que é o de Saijima, né? Será? Komm, não é? Será que vai acontecer? Já vai acontecer o dia, mas... Hum, não aceitou um encontro, então vambora, né? Passei, conseguiu. Rapaz, dois milhões de deneiro. Rapaz, ah, e se eu tivesse dois milhões? Eita Eita Ah, é verdade, ó o fantasma ali, né? Existe mesmo Ai, ai, ai Foda Deu um level no sonho, velho Aí sim, hein Sai, Dima, obrigado por esperar Pra onde vamos? Eita, já? Não sei, não conheço as bandas Ué, cara, karaokê é o melhor lugar Onde tá o karaokê? Ah, faz tempo que eu não canto um pouco Pior, né? Já pensava lá ver o fantasma ali? Opa, karaokêzinho Eita 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 Tá, vou ligar Cadê? É aquela cante Ou ele canta alguma música? Ah, só tem essa aqui Ei, 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 ei Eita Yuppie! Puta merda! Vai! 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 Parece legal a música, velho. Pena que saí de uma tá estragando a música. Rai, vai! Rai, vai! Rai, vai! Rai, vai! Tá me lembrando o Ichiban estragando as músicas lá no... Like a Dragon, velho. A luz de amor Vem tomar meu coração Pelo amor de Deus A luz de amor A luz de amor A luz de amor Vem tomar meu coração Vem tomar meu coração Vem tomar meu coração Ai cara, desconcentra demais A luz de amor Vem tomar meu coração Todo mundo diz A luz de amor Esse ego é foda Pelo amor de Deus A luz de amor Puta que pariu Olha Olha isso Ela faz um catar ali Que porra é essa Se empolgou Se empolgou A luz de amor A luz de amor A luz de amor A luz de amor Só vai ter né A luz de amor 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 Ah droga Eu não consigo cantar junto gente Sempre erro Um dia eu vou conseguir Ai meu deus Aí ó, não dá, não dá, impossível pra mim É muito difícil Tentar e jogar ao mesmo tempo Caralho, eu quero ver a imagem E aí, já que som, um dia eu jogarei Mas só quando tiver legendinha Ser legendinha sem play Tô muito mal acostumado agora Tentar e jogar Tentar e jogar É isso aí Sempre que eu não falo com uma mulher Foi divertido, mesmo que na minha cabeça Verdade né, tudo tá na cabeça dele Que viagem essa parte né, inclusive Uma fome enorme surgiu do nada Mas nada aqui parece que gostou, louco Gosto do churrasco, olha aí De cordeiro Se tiver sem fome pode ir na taberna E se ainda quiser companhia feminina também tem o Onde eu fui nessa noite, tanto faz É eu que vou ter que escolher? E aí, gente, qual que é a gente tem que ir, hein? Acho que não é o Izakaya, né não? Não dá pra ver qual que é Aí é foda Nem lembro o que esse aqui tinha, velho Esse aqui é o Izakaya Ah não, é assim Ah não, é assim Bora Cara vai comer comida sem ser de prisão Imaginação dele, coitado Eita Tá faltando nada não Cara, então, acho que Acho que começaram a legendar o dia de Messin Pediu um Biro Ó Tudo grátis Esse especial que tem o sabor Como assim? Tudo grátis Sei lá O que é esse? O que a gente come, gente? O que esse peixinho aqui? Faz gostoso O tamanho do life do bicho Obrigado 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 Caralho, essa imaginação deles Tá boa mesmo Assim que cheguei no cruzamento Cruzamento não binário Um monte de vândalos me encurralaram Você me ouviu? Uns vândalos Imagine eles Ah, tá bom A imaginação é mais forte do que eu pensava Mas por que isso tá acontecendo? Você quer dizer que Por que isso aconteceu? Por causa da Kaguya O líder da gang Gostava Eita Então ele trouxe uns marmanjos Pra dar umas lições Caralho É, foda, né? Tá, vamos lá Tá, ciumento Mimimi Porrada neles Fantástico foi embora, pô Nossa, que isso, véi Tomei ali, véi Caralho, mano Ele podia aguentar, mas Porrada, né? Cara, que nem besta Dark Souls Ele teria zero de poise, véi Que isso, véi Tanca nada É, então você me dá aqui com o blá Do golpe foda carregado no final Ah, quase eu Cara, como que é Cara, tão fácil assim, mano Não faz sentido O cara tinha que ser brutão, véi Ela Dois chutinhos Foi pro chão já, véi Chutinho merda Opa Eita Olha, com o pé na minha mão, tá? Ó Gostaria de Já maldiçoar Se for culpa sua Tenho mania de falar Toda vez conto uma piada Mas, sei lá Em geral, acho estranho Mas é a vida Ó Olha que, mano Isso é culpa do Jonas lá, véi Que colava no Skype, véi Desgraça É maldição, véi É terrível Maldição do ó, véi Pior que, sabe o que é legal? Que daqui uns anos, assim Quando, sei lá Já nem existe mais live Aqui no canal Aí vocês vão estar de boa lá Um lugar movimentado Um restaurante Aí do nada, assim Alguém do lado Ó Aí você Eita Aí já vai saber, tá? E aí vocês vão poder Começar a conversar Papo vai, papo vem Aí acaba casando Tem filho Olha aí Ah, você acompanhava o limbo Ah, acompanhava o limbo Aí vai lá Tem os filhos E tudo Ó, júnior Tá vendo? Olha aí Podia chamar de ó, júnior E aí vai começar Perpetuar pra sempre O ó Bom, é É brincadeira, hein Ó Sempre é verdade O que é isso? 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 Olha, já falei com essa galera toda, mano Mercado frio Ué Ah, cara Porra, aí é foda, hein Ele nem sobe aqui também Cara, acho que ele nem passa ali, né Mano, alguém sabe, véi Alguém tem que falar aqui Ah, não é zorinhos, pô Então eu perdi Quem se perde aqui, ó Aqui ninguém tá com balãozinho, ó Ó, será que deu bug? Ou tinha que ir ali, ó Mas ali nem parece que tem gente pra conversar Ah, véi, na moral Alguém aí sabe? O que tem que fazer, né Essa desgraça Ou não conversei com isso aqui Ué Tinha pra falar com esse cara aqui antes, né Ó, mas é esse cara Pegou o baba Pegou o baba Então, ela tem que ir embora Mas, ela tem que ir embora Não tem que ir embora Porque ela tem que ir embora Então, ela tem que ir embora Eu também me perdi E aí Eu também Eles... De qualquer forma... Vamos lá, vamos lá. Ele... 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 O que você está fazendo? Ele... 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 Ele, ele... O seu macar... O seu macar... Você... Ele... Ele não poderia... Ele não poderia... O que? Então o que está usando agora? A... Que... Ele... 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 Não... Ele... 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 O que é isso? Eu vou mandar um dos inimigos para os inimigos. Baba... Você... Ah... Ah... Meu irmão... Então... Não é só o que é a portação de fazer. Entendi. Você é um dia mais um dia depois de ter feito uma vez. Você é uma coisa que eu ia fazer. O que é isso? Não é isso. Não é isso. Meu irmão! Me dico! Vamos lá! Vamos lá! Bapá! Baba fez babaquice. O que será que aconteceu, né? O que... Caralho. Perdeu o condicional. Baba-chan que a mesma coisa sabe o que... Uso, não é? É o mesmo. Ele só pediu o seu cargo de trânsito. Ele só pediu o seu cargo de trânsito. Ele só pediu o seu cargo de trânsito. F demais. Teve aquela confusão mais cedo. Como será que fizeram aí? Porque ele tá tão transtornado lá que não sabe nem o que aconteceu. Que loucura. Vai ser tão gente boa. Apesar de já ter matado alguém, ó. Tem uns guardas levado aí pra solitária. Tem novato com grande... Isso aqui tá com o mesmo papo de antes. Nem vão falar com esses caras aqui de novo. Não, pera. No meio deles acho que tem... Ah, é. Foi um... Muito louco o que ele fez. Mas tinha mais gente lá, né? Parece que tem um monte de gente que viu. Mais ou menos. Tá todo mundo perto aqui, barracão lá. E até tinha um monte de gente que o Kugihara não tava enchendo o saco dele. O que você quer dizer? Ontem mesmo eu vi a gang do Kugihara falando com ele no depósito. Não parecia amigável. Ih, rapaz. Dá pra confiar nesse cara doido, né, velho? Bom, já foi o suficiente? Saijima-san! Como foi? É verdade. Mas, no final, não tinha o que fazer o Kugihara. Mas, não tinha o que fazer o Kugihara. Mas, se eu fizer o Kugihara, eu ainda não soube, né, né? Bem, se eu fizer o Kugihara. Acho que é assim que tem o o Kugihara. O que você quer dizer? O que você poderia dizer? Eu me disse que o Kugihara não tinha o Kugihara. Eu me lembro de fato. Porque do Kugihara? Sim. Eu, é um facto que você comentou o Kugihara que o Kugihara dar o Kugihara. E o Kugihara que o Kugihara nos apançou. Vai kurz o Kugihara que o Kugihara e a o Kugihara faz o Kugihara. É isso aí. 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 É isso. Sentiu. Sentiu. Sentiu... Antônio. Então hein. Certo. Você quer saber sobre prisioneiros com acesso a formões, né. Esse seria o grupo de carpinteiros e... Que? R . E apenas eles. mas que assim eles fazem produtos tipo carteiras e bolsas de couro daí vendem para distribuidores aqui apenas dois grupos você tem certeza de mim o quanto quiser mas eu sei muito mais por exemplo já faz muito tempo que alguma ordem de couro veio saiba que a economista fraca na verdade nos últimos dois anos não teve nenhum trabalho de cara vasqueiro é isso não vai encontrar nem couro nem nem pelo deles olha só de qualquer jeito isso significa que os únicos prisioneiros conforme são os carteiros isso é um fato outro fato todo formato é marcado com um número único só podem usar o formato atribuído para eles faz sentido seria bem estúpido se os guardas não tivesse de olho em facadas tão óbvias último fato você vai gostar desse um dos carpinteiros é o rugi rara eita né agora está ficando interessante valeu quem diria né que aquele doido estaria envolvido em ó então formado o grupo dos carpinteiros com certeza mas ainda não sabemos a quem ele pertence eu voltar para o que mora o que é que o que o que o que o nome é a mokkohan no mundo da tata gota uma carta lá e o solenatário no mokkohan no mundo da tata gota uma carta lá e o solenatário no mokkohan wakarados de uma e-mail 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 algumas por semana há o caba-lito o caba-lito o caba-lito Ah, né? Vamos fazer isso. E? O que fazer? É o que você quer fazer. É o que você quer fazer. O que você quer fazer? O que você quer fazer? O que você quer fazer? Sim. Isso não é um problema. Se você quer fazer uma coisa que você quer fazer, você não pode ser um problema. Não é um problema nenhum. Se é um problema que você quer fazer, se torna o trabalho muito mais. Se preocupe. Você não quer que eu tenha nenhum problema. Justice. Você, até que você está... Um problema de 105,000 only. De lembre de 45,000. Mas não é o que você quer fazer. Isso é o que você quer fazer, Nossa, ele era detetive esse outro aí, velho. O outro é um bandido master. Ah, né? Então, né? Tá, né? O que é que ele só não se aposentou então, velho? Sei lá. Tinha um outro bandido roubando a mulher dele, entendi. Lendário do robô. Foi bandido, é foda. E aí? a informação com a parede para precisar isso deve ser bastante para provar a inocência do baba conheço um carro perguntar ok opa já tá seguindo tamo junto e se achar uma alguma prova mudou a lina posso fazer por você agora nós todos tem número e são atribuídos a certos carpinteiros as únicas pessoas podem pegar eles agora é o carpinteiro não estou correto sim e daí eu quero saber o número do formando com que rara você acha que ele é culpado logo de cara já parou para pensar que o barba pode ser culpado logo como parece é claro então aqui que você pode fazer por mim ao trabalho de entrega não tá vendo aquele guarda ali é preciso que você pegue a atenção dele por um tempinho que tal você fazer ele te perseguir quer dizer uma isca mas não pode complicar o sair de uma depois na condição e como que a gente vai fazer isso e 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 Que viagem, velho. Caraca, velho. Tentei dar um de braudinho ali, porque tem um outro guarda também, né? Correndo. Valeu, falou. Nossa. Tem quanto será, velho, atrás de mim, hein? É que só ficando dando volta assim é a melhor, a melhor opção mesmo? Tentei. Tentei. É, tem dois mesmo atrás da gente. Tomar cuidado na hora das curvas aqui, né, velho? Tentei. Que bagulho bobo, né, velho? Tentei. Tá na cara, né, que tava distraindo ele. Pô, agora podia dar umas cacetadas, né, pra ele ficar ligeiro, né, ó. Caralho, era só isso que eu queria mesmo, dar umas risadas. Pô, tamo junto, Zuka. Estamos aqui todo dia, à noite. Aí, quando... Também posto lá, quando é sério, assim, joguinho, eu posto lá no YouTube também, mas... Olha lá outras paradinhas na live também. Aí, tamo aí, todo dia, a partir das sete, oito da noite. Assim, o número 134 é o número do formão do Kugihara. Agora, se conseguimos pegar o próprio formão, mudou de cinza pra formão, né? Esse aqui vai provar a inocência do Baba. É, aqui está um pequeno bônus pra você. Tipo, quando um banco te dá uma torradeira por abrir uma conta. É, acontece isso? Uma pomada? Antigamente, então, né? Bom, acho que não sei o jeito moderno de se agradecer um cliente. Ah, é. Que ganha... Playstation quando assina a internet. Bandido. Baca! Decai, coi, das na... T-s-summasen... Tui... Himura... O que... Você é o que é o advogado? Tem... O que é o advogado da? Nomei vai, que é o que foi? Ele foi o que foi? Apesar do que foi o seu. Espera, o que foi o seu... É 134... Quora... É... Então, você... É, eu... Apenas não me supe. É o mesmo? Sim, então... E aí Oi, oi, me desculpe. Você também é o que me envolve. Você não sabe que me envolve. Você não sabe o que me envolve. Você não sabe. Você não sabe o que está fazendo. Você sabe que me envolve. Então, se você fornecer e se fornecer. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso?